Bom, e no primeiro lugar, claro, a notícia do dia, né? Boris Johnson renunciou hoje de manhã ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Desde a última sexta-feira, o premier britânico vem passando aí por uma turbulência no seu governo e dessa vez ele não resistiu. A nova onda de denúncias contra o premier provocou pedidos de demissão de 42 integrantes do governo em menos de dois dias. O anúncio ocorre em meio à rebelião do Partido Conservador depois de mais um escândalo sexual envolvendo o seu aliado. No pronunciamento, Boris Johnson disse que é claramente a vontade do Partido Conservador que deve haver aí um novo líder do partido e, por isso, um primeiro-ministro. Durante o comunicado, ele disse que está triste por deixar o melhor emprego do mundo. Vamos acompanhar o trechinho do que ele falou. Aí, portanto, o Boris Johnson falando de toda a sua contribuição que levou a sério todo esse período que ele ficou como primeiro-ministro. Agora, Mota, em outubro acontece o congresso anual do partido e um novo nome pode ser anunciado. Até lá, Johnson fica aí como primeiro-ministro. Ele vai tentar, né, Vitor? Ele está numa situação muito difícil. Primeiro, ele cometeu um erro monstruoso. Ele obrigou todas as pessoas a ficarem trancadas em casa, né? O tal do fique em casa, enquanto ele fazia festinhas com os seus amigos. Depois, mais recentemente, ele nomeou para um cargo até menor, sem importância, uma pessoa sobre a qual pesavam acusações de assédio sexual. Depois, ele soube e ele fez essa nomeação já sabendo das acusações. Depois, quando descobriram, ele mentiu a respeito. Então, por isso, ele perdeu o apoio do partido, o apoio do governo dele e o apoio dos ministros e secretários do seu governo. Mais de 50 já abandonaram o seu governo. Agora, é importante as pessoas saberem disso. O regime parlamentar, ele está preparado para as mudanças. Como é que funciona? Os eleitores elegem o parlamento. É mais ou menos como se fosse o nosso congresso. E aí, o partido que faz maioria no parlamento, esse partido é que resolve quem vai ser o primeiro-ministro e quem vão ser os outros ministros e os secretários. Então, não tem uma separação, como existe na República, entre o executivo e o legislativo. É o legislativo que forma o executivo. E uma das vantagens desse sistema é que, quando tem que trocar o primeiro-ministro, isso é feito sem maiores traumas. Basta o partido que tem maioria eleger um novo líder. O Boris, seguindo a regra, essa regra que eu descrevi, o Boris deveria ter renunciado agora ao cargo de primeiro-ministro. Ele renunciou apenas ao cargo de líder do partido e está dizendo que vai ficar lá três meses enquanto escolhem um outro líder. Mas a maioria dos analistas está dizendo que vai ser muito difícil isso. Agora, 11h57, para a secretária das Relações Exteriores, lá do Reino Unido, Boris Johnson tomou a decisão certa. Ela apoiou ele no final. O governo teve muitas conquistas, segundo ela, entregando o Brexit, por exemplo, as vacinas, e também apoiando a Ucrânia. Nesse momento, é preciso ter calma e unidade até encontrar um novo líder, ela disse. Mota. Pois é, o Boris Johnson teve duas conquistas. Ele conseguiu lidar bem com a situação do Brexit e ele teve uma votação recorde em 2019. Mas parou por aí. A atuação dele na Ucrânia, alguns elogiam, outros criticam. Boris Johnson é muito próximo de alguns oligarcas bilionários russos que são muito amigos do Putin. As relações do Boris Johnson com esses oligarcas têm sido questionadas. Agora, o que aconteceu, Vitor, para resumir, para todo mundo entender, é que o Boris Johnson está pagando o preço da sua hipocrisia. O que ninguém perdoa nele foi o fato dele ter obrigado as pessoas a ficarem trancadas em casa enquanto ele aproveitava a vida. Aliás, situação muito parecida, diga-se de passagem, com a que aconteceu aqui no Brasil com um certo governador, que não é mais governador. Agora, Mota, para encerrar esse assunto, antes mesmo de renunciar, o Boris Johnson teve uma trajetória política marcada por várias reviravoltas. É verdade, o Boris Johnson não é um político convencional. Ele, e também diga-se de passagem, enfrentou duas crises importantes, a crise da pandemia, depois a crise da guerra na Ucrânia. A Europa inteira está se vindo diante de uma situação inusitada. Essa geração de líderes que está hoje no poder na Europa está enfrentando essa situação da guerra da Ucrânia que ninguém sabe onde vai dar.